Salve galera, hoje eu estou aqui com o André da Lobo Adventure, vocês já conhecem ele do vídeo do tapete trail que deu umas dicas pra gente lá né? Estava lá sofrendo junto. Se quiser dar uma conferida nesse vídeo, tem link na descrição. Hoje a gente está aqui no Riacho Grande, Alto da Serra. Aqui é o Billings Country Club, esse é um ponto de treino que as pessoas que treinam corrida, que treinam triatlo, usam como uma base de apoio pra treinar aos finais de semana, aqui sempre aos sábados. E a gente que é do Adventure, a gente usa esse ponto também, mas a gente faz itinerante, então todo final de semana a gente está numa trilha diferente, porque é isso que faz você também um corredor melhor. Se você rodar sempre no mesmo lugar, você vai se habituar só aquele local. A hora que você se deparar com um obstáculo diferente, num local diferente, e aí como é que você vai lidar com isso? Então por isso que a gente acha muito importante a gente fazer essa diversificação dos nossos pontos de treino. No fim do ano passado, eu comentei com vocês, eu comecei a correr trail, trouxe o trail como um conteúdo a mais pro Giramundo, e a boa notícia é que a gente está com uma parceria com a Lobo Adventure, né? Você procurou o caminho certo, Rafael, porque o mais importante é a pessoa procurar orientação pra poder iniciar no esporte. Então nada como ter uma orientação adequada pra que faça isso de maneira sadia e que seja algo longevo, né? Sim, sem dúvida. Eu comecei a treinar por conta em agosto do ano passado, passei os primeiros meses tentando fazer aquilo que a gente acha que sabe, a gente fala, ah, é correr, mas tudo bem, desenvolvi um pouco, perdi um pouco de quilo, e os dois últimos meses do ano foi quando a gente começou a treinar junto, e putz, a diferença foi brutal, assim, o meu rendimento praticamente dobrou, a gente está com algumas provas alvos pra esse ano, não é? Vamos fazer algumas provas pra que a gente consiga perceber essa evolução. É importante até pra que as pessoas que estão começando tenham essa noção de o que eu preciso saber, quais os equipamentos que eu preciso investir, Então esse início é muito importante, porque muitas vezes é logo no começo que se cria entrava e a pessoa fala, ah, não, isso aqui, esse esporte não é pra mim, porque começa da maneira errada, né? Então é legal a gente mostrar como essa escalada, né? Como que a pessoa vai do iniciante ao avançado até chegar, de repente, numa ultramaratona, ou fazer uma prova de 21km com ritmo muito bom, isso demanda tempo, bagagem, experiência, mas a gente acaba ganhando isso com o treinamento específico que a gente faz, e é essa a intenção da nossa parceria, é mostrar como que as pessoas treinam pra chegar numa prova como essa, uma prova de corrida de montanha, uma prova com bastante trilha, com percursos técnicos, e como que ela se desenrola ali, né? Como ela aprende a lidar com essas adversidades que na corrida de rua é muito mais tranquilo do que na montanha. Sim, sim. E o legal dessa parceria é que não é uma vantagem só pra mim, tá? O Rafa agora vai treinar com uma assessoria, ótimo pra mim, mas a gente vai estar trazendo conteúdo pra vocês. Além da questão das provas, que eu já vou estar fazendo a cobertura, mostrando aquele visual lindo, o pessoal se esforçando, que é super legal, a gente também vai estar, na medida do possível, trazendo alguns episódios com algumas dicas, falando sobre algumas provas, né? Tem atleta esse ano que vai fazer a BR, né? Por exemplo. Tem, pessoal, logo, daqui duas semanas, estarão lá fazendo a BR-135, mais de 230km correndo lá, uma prova que realmente precisa de muita resistência pra chegar. E por isso que eu falo que é importante mostrar, desde o início, até onde estão esses atletas hoje. E tem outros atletas aí, em diversas outras provas. A gente tem atleta da Lobo esse ano, que vai estar lá na Ultra Trail do Mont Blanc, que é a meca do trail, né? A prova mais conhecida aí que a gente tem no calendário do mundo. Sim. E isso é um pouco do conteúdo que a gente vai trazer pra vocês. Depois que eles voltarem, a gente vai conversar, saber como que foi a prova. Grande agradecimento aí, André, pela parceria. Imagina, não tem nada a que agradecer. Demais. Pessoal, acompanha os vídeos. Com certeza vai ficar com água na boca, vai querer vir acompanhar, né? Conhecer o que é a corrida de montanha, o que é o trail. Façam isso da maneira adequada, né? Com um profissional que possa te orientar e te colocar numa condição de segurança e que você realmente aproveite o percurso e contato com a natureza. Essa coisa que nos aproxima, né? Daquilo que é a nossa origem. Então, fazendo isso da maneira adequada, isso se torna agradável e prazeroso pra que você faça o resto da sua vida. Segue o Instagram, Lobo Adventure e Lobo Acessoria também. Tá o site ali atrás, vou deixar aqui embaixo. LoboAcessoria.com.br Vamos embora, vamos pra cima. Tchau, tchau. É isso aí.